Música Uma das portas de entrada para a universidade é o vestibular. Tentar tornar esse momento menos assustador e fazer com que os alunos entrem em contato com a vida acadêmica antes mesmo de ingressarem no ensino superior é um dos papéis do cursinho pré-vestibular da Unicentro. O cursinho pré-vestibular é uma excelente contrapartida na medida em que atende alunos que são originários da rede pública, do ensino médio e que veem na instituição antes mesmo de entrar nela um suporte, um apoio que é fundamental. Tão importante quanto a família, tão importante quanto a própria escola. Importância reconhecida pela Isabela. Ela quer cursar ciências biológicas na Unicentro e pretende já na universidade ir muito além de apenas conquistar o canudo. Eu quero contribuir para a universidade, escrever artigos, eu quero ser professora também de universidade, então eu acho que já estar inserida dentro da universidade já faz assim, já me sinto parte mesmo da universidade, mesmo ainda não sendo aluna. O cursinho pré-vestibular da Unicentro já atendeu mais de 900 alunos. O índice de aprovação está em torno de 50% e a expectativa para esse ano é de aumentar ainda mais esses números. Nós acreditamos que à medida que a gente atinge esse índice, a gente, aquela propaganda do corpo a corpo, porque o que nós pretendemos? Que esse aluno que está distante da universidade, que às vezes está sem perspectiva, que ele venha, que ele encontre aqui esse suporte, esse apoio. Nesse ano, a aula inaugural teve como objetivo aproximar ainda mais os alunos do cursinho do dia a dia da universidade. Agora é a hora de uni-los cada vez mais, apresentar um pouco da universidade, então temos pessoas representando a reitoria, órgãos do campus, de todos os campos. Então, é uma forma de integrar esses alunos com a universidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto